O amor de Deus brilha em mim, em luz Desde quando olhei para a cruz E aceitei quem estava lá em dom Era o Cristo de Deus, o Senhor Era Jesus, o sofreror Seu sangue caía em prova de um grande amor Em agonia por mim tudo sofria Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus agora está em glória Junto com o Pai lutando a vitória Deus é tão bom que por Cristo te salvará Aceitarei e seus pecados perdoará Olho para os céus e começo a clamar O nome Jesus que faz a gente chorar Chama este nome para te consolar Jesus, Jesus, Jesus Olho para os céus e começo a clamar O nome Jesus que faz a gente chorar Clama este nome para te consolar Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus